Aí, é o mago da 17 Esse é o DJ, já tá doido no toque do Mandela Tá barulhando tudo Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vou cortar tua barriga só pra tu perder o juízo Não percebi, me apaixonei na sua putada Não percebi, me apaixonei na sua putada Não promete que me apaixone, não sou putada Vem me fuder É uma sacanagem, sou filha do prazer É uma sacanagem, sou filha do prazer Vem me fuder Vem me fuder Vem me fuder É uma sacanagem, sou filha do prazer É uma sacanagem, sou filha do prazer Esse é o DJ, já tá doido no toque do Mandela Tá barulhando tudo Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha jota, baby, é só uma citada Desse jeito que tu mete, já tô camada Só sucada, uma manga até de madrugada Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Tô por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Não percebi, me apaixonei na sua putada 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 Não percebi, me apaixonei na sua putada